Nana ao vivo aqui no Estúdio Show Livre, meu prazer tê-la aqui, salve João Vinícius, bom tê-los aqui. Pô, você tá lançando um EP, é isso? É, o EP já foi lançado, na verdade, no ano passado, final do ano passado, e assim, só agora que a gente pensou mesmo e tá distribuindo fisicamente. Na verdade, ele tinha sido lançado virtualmente, e agora eu posso tê-lo em minhas mãos. Quem foi que fez essa capa bonita aqui? Foi eu. Você mesmo? Que menina criativa. Obrigada. E você, além do EP, você participou também de dois tributos importantes, né? O tributo ao Raça Negra, é isso mesmo? Sim, e o tributo aos Luas Hermanas também. Que legal, hein? Como é que é trabalhar com a música dos outros? É um processo bem diferente, porque você meio que pensa mais no arranjo do que qualquer outra coisa, então você meio que, pelo menos pra mim, eu acabo exagerando mais, assim, no arranjo, eu acho, porque eu quero imprimir um pouco da minha personalidade, e aí a forma de mostrar isso é usando os timbros, que eu acho que tem a ver comigo, e o meu jeito de cantar. Eu gosto bastante de fazer. Você aceita mais como um desafio, ou porque, tipo, Raça Negra, você é a fã? Não. Não, né, assim, acho que faz parte do inventário de todo mundo, Raça Negra e várias outras coisas que todo mundo escuta por aí, né? Tá no inconsciente coletivo. É, sim, mas acho que fazer versão é uma coisa, assim, de você meio que, assim, além dos limites, sabe? De você imaginar uma coisa, pegar uma coisa que já existe e imaginar como se ela, como ela seria se fosse completamente diferente, aí. Eu acho que isso é bem legal, assim. É essa que é a brincadeira, né, que é o legal da... É, sim, acho que a versão tem que ser diferente da música original, eu acho. E o seu EP tem quatro músicas, todas de sua autoria, não? Sim, e... é, sim. E quando é que vem o disco cheio? Tem uma previsão já, não? Mais ou menos, assim, no começo de 2013, acho que a gente já vai lançar o meu disco mesmo, em 13 faixas, não só quatro. E acho que vai ser em março. Você já tá trabalhando duro, já? Já, já gravou tudo, só falta finalizar. Legal. E quem foi que fez o clipe de Expressionismo Alemão? Ah, foram, assim, meus amigos, né, que trabalham com filme, com vídeo e tal, e aí minhas duas amigas, Marcela Vegard e Agnes Cajaíba, dirigiram, assim, minhas produtoras produziram, e convidamos outras pessoas também pra trabalhar com a gente, mas foi algo bem, assim... Ou seja, saiu na faixa, né? Os amigos trabalhando e tal, na faixa, sempre... É, tio de sorte. É, bom ter bons amigos, né? Tchau, tchau. E aí Mas ver que eu fico assim Vou desaparecer